Há uma chance Se pare, há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e a mulher se deixam levar É fácil viver, mas Há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar o amor Há uma chance da gente se encontrar Ou há, há uma ponte pra nós dois em algum lugar Ah, quando um homem e a mulher se encontram no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e a mulher se deixam levar É fácil viver, mas Há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, tô na contramão Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar o amor Tô na contramão, tô na contramão Tô na contramão